Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Olá, irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos à nossa jornada. Nela conhecemos as doze promessas do Sagrado Coração de Jesus, em preparação às primeiras sexta-feiras de cada mês, que são dedicadas ao Sagrado Coração de Jesus. A nossa peregrinação possui a duração de nove meses, mas não importa quando você começará a sua jornada. O importante é que você comece. Então, venha comigo! Décima promessa, darei aos sacerdotes a graça de comoverem os corações mais endurecidos. Muito lhe foi perdoado, porque muito amou. Meus irmãos, minhas irmãs, que alegria estarmos juntos mais um dia nesta jornada, nesta manhã, neste novo dia que iniciamos para louvar e bendizer a Deus, pelo seu amor infinito por cada um de nós. Nesta jornada, em que meditamos as doze promessas, hoje, meditaremos a décima promessa. Jesus que promete a graça aos sacerdotes de tocar os corações mais endurecidos. Quantos padres nós temos? Como é difícil ser padre? Como é difícil ser sacerdote? Mas, sobretudo, como é difícil de tocar o coração de todas as pessoas? Se nesta caminhada de missão, que Deus confia aos padres, encontramos pessoas com o coração aberto, que facilmente abrem no seu coração a palavra de Deus, também encontramos pessoas resistentes, pessoas que não se abrem à palavra de Deus, que não se abrem ao amor de Deus. E quantos padres sofrem por isso? Quantos padres passam por essa situação dolorosa? Dolorosa, pois um padre que deseja mesmo levar a palavra de Deus, quando encontra uma pessoa que a rejeita, a palavra de Deus sofre. E o padre que se aproximar do coração de Jesus, receberá esta graça de tocar os corações mais endurecidos. Talvez você conheça algum padre, você tem rezado por ele, talvez você, que vai à missa e que só vai à missa, mas que nunca se colocou à disposição do padre, ali da igreja, da paróquia, talvez você nunca ajudou, talvez hoje será um novo dia na sua vida, e talvez você possa, na sua vida, traçar este objetivo de ajudar, de rezar pelo padre. Você tem rezado pelo seu padre? Você conhece o padre da sua paróquia? Você já conversou com ele? Você já rezou por ele? Ora, esta promessa nos faz olhar com carinho para os nossos padres, homens que levam a palavra de Deus a todas as pessoas. Que o Sagrado Coração de Jesus abençoe todos os padres, cada sacerdote, nesta missão de evangelização. Oração ao Sagrado Coração de Jesus Vamos rezar, iluminados pela experiência de fé de Santa Margarida Maria Lacoque, apóstola da reparação ao Sagrado Coração de Jesus. Rezemos. Sagrado Coração de Jesus, Rei dos Reis, fizestes o cego ver, o paralítico andar, o morto voltar a viver, o leproso ficar curado. Ao vosso coração entrego todas as minhas esperanças, aflições, necessidades. Sagrado Coração de Jesus, eis-me aos vossos pés, confio em vós. Dulcíssimo Jesus, ao longo deste mês, espero obter o que tanto necessito. Iluminai os meus passos, aumentai a minha fé, e concedem-me a graça que vos peço. Sagrado Coração de Jesus, atendem-me. Eu confio em vós. Gesto concreto Meu irmão, minha irmã, a promessa de hoje nos fala da dureza do coração. O sacerdote muitas vezes encontra, nesta caminhada de evangelização, pessoas que têm um coração duro. Talvez você tenha esse coração duro. Talvez você está vivendo na dureza do coração, na dureza da fé, que não se abre a palavra de Deus, que muitas vezes nem escuta direito a humilhia do próprio padre, a correção do seu padre, que muitas vezes faz para o seu próprio bem. O que tem feito tornar o seu coração duro? Ora, o coração de Jesus é manso, o coração de Jesus é humilde, é um coração de carne, um coração disposto a amar. O coração duro, um coração de pedra, é um coração fechado. Por isso, neste dia, peça a Jesus a graça de ter um coração humilde, de ter um coração simples, que saiba acolher as correções, que saiba acolher a palavra que muitas vezes os padres se dirigem a você. não se esqueça que a cada dia iremos nos aprofundar em uma promessa, em preparação às primeiras sexta-feiras de cada mês. E quero você comigo durante esses nove meses, não importa quando começará a sua jornada, o importante é que você inicie. Vamos juntos nos aproximar do coração misericordioso de Jesus. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Este programa tem o apoio dos nossos benfeitores. Seja você também um benfeitor, evangelizando com a gente. 0 operadora 11 4200 8080 e não se esqueça de fazer o nosso coração semelhante. E não se esqueça de fazer o nosso coração semelhante.